Esse é o Dr. Lecter. Eu estou jogando o Hannibal. Ele é um psiquiatra quando o conhecemos. Ele é um lover das artes finas, lover da comida. Ele é um homem de gosto. Eu acabo preparando as minhas minhas mesmas. Muito delicioso, obrigado. Muitas pessoas têm leitado os livros, muitas pessoas têm visto os filmes, então você precisa de alguém que possa abordar isso de uma forma fresca e não ser intimidado por essas outras incarnações. Eu acho que ele é o cara correto. Hannibal, o início do mito. 15 de Abril estreia no AXM.